O governo americano divulga cinco vídeos caseiros de Osama Bin Laden. As imagens estavam na residência onde o líder da Al-Qaeda foi morto em Abbottabad, no Paquistão. A maior parte das cenas mostra Bin Laden gravando vídeos, posteriormente distribuídos para seguidores do grupo extremista islâmico Al-Qaeda. O líder terrorista aparece em um dos trechos, olhando para a câmera enquanto se prepara para gravar. Em uma das imagens divulgadas pelo Pentágono, Osama Bin Laden assiste uma reportagem sobre ele em um canal árabe de notícias. Com a barba visivelmente mais grisalha, o terrorista aparece sentado no chão, com um controle remoto em uma das mãos e com um cobertor nas costas. As filmagens, supostamente realizadas na casa, que servia de esconderijo e central de operações de Bin Laden, foram realizadas no ano passado. Autoridades americanas informaram também que a operação que matou o líder terrorista árabe resultou na maior apreensão de materiais ligados ao terrorismo já coletada. A morte do fundador do grupo extremista islâmico Al-Qaeda segue provocando protestos. Na cidade de Gaza, dezenas de simpatizantes de Bin Laden se manifestaram contra a execução dele por forças americanas. Alguns cartazes traziam a frase, somos todos soldados de Osama.